MÚSICA 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 Acompanha, o bando boi tá na mão Grita ali, grita ali É demais Fala pra ele Nivaldo Texano Segura o anjo primata Tem 30 segundos pra não se abrir Abriu o porteiro, agora vai gerar Vai mohando, vai mohando Sem a corduinha do boi O bando tá na mão aí E pega a roda pra ele É demais, segura, pula fora Nivaldo Texano Segura o anjo primata Começa a roda, a hora é a hora Vai abrir A minha coiteira vai embora Rodolfo é Rodolfo, Rodolfo daqui de Liss É o garimpo, deixa aguardar Grita pra ele Liss É da casa, sensacional Paga Nivaldo Texano Segura o anjo primata Obrigado, prefeito, é de cara A minha coiteira vai embora o garoto Agora aí, aperta a perna, aperta a perna A boa, o voto pra quem vem deixa aguardar A claude Liss É a chão desimerteada Pula fora Nivaldo Texano Segura o anjo primata Não vai ele, é Kenny, é Kenny É Kenny, o voz é de univer Agora veio no boi, veio na mão Aproveita ele, é só pegar o braço aí Pula aquele Segura meu garante na final Pula fora Nivaldo Texano Segura o anjo primata Passado, mostra novamente Abriu a porteira pra ele Vai branco, vai branco Acabei do boi, agora vai vir Mas contra a mão é só administrar Grita pra ele Liss Olha o show Sensacional Pula fora Branco Nivaldo Texano Segura o anjo primata Alô Murutinho Garoçu Sempre nos dá audiência Todo sábado No programa do Vague Animal Hoje Lins conheceu O verdadeiro campeão E foi essa fé Da cidade de vocês Rafael Murtinho O famoso branco do rodeio Pegou a máquina quente Foi pra cima Mordeu o maxilar Falou Esse título é meu Parabéns Você tá sendo o campeão aqui Do circuito Rancho Primavera Da cidade de Lins Hoje um dos maiores Se não o maior circuito De rodeio do Brasil E você provou Que veio aqui pra realmente Não só disputar Em cima dos touros Mas de levar o título Que você tanto precisar Pra sua casa Ah, eu só tenho a agradecer A Deus, Vague Porque Esse título é muito importante Pra mim, cara Que eu Quebrei o braço Dois meses atrás Fiz uma cirurgia Passei muita dificuldade E voltei a montar mesmo Era pra mim ficar Quatro meses em casa E eu voltei a montar Com 40 dias, cara Porque eu sou pai de família Eu vivo do rodeio E eu preciso disso, cara E Deus Sempre Desde quando eu voltei Deus sempre vem me honrando E dando tudo certo Entrando na final E graças a Deus Vim aqui Consagrei bicampeão Graças a Deus Você Os poucos que metiam o rodeio Você ouviu que esse rapaz Aqui é o ganha-pão dele O que que passou na sua cabeça Olha que abriu a porteira Contou um, dois, três, quatro, cinco segundos Até chegar o oitavo O que que passou pela sua cabeça Vaguinho Você sabe como é que funciona Bíblio de peão Eu falei Eu vou agarrar Até onde tá Eu falei pros meninos Lá no fundo do brejo Gente, eu vou embolar Porque eu preciso desse título E eu sei que eu preciso de Dinheiro pra minha família também Que a gente é pai de família Só que primeiramente Deus na frente Falei Deus Seja feita a sua vontade De ter sabedoria E capacidade para esse boi O boi certo O senhor já preparou Só falta Depende de mim agora E no abrir a porteira Oito segundos É o teu limite É o limite Oito segundos Galera Tá aqui ó Fivera Sumetal de campeão Circuito Rancho Primavera Rodeio do Bom Viver 2016 de Lins Com esse super campeão Rafael Murtinho O famoso branco do rodeio Parabéns a ele Parabéns a família do branco E a todos vocês de Murutinga Que realmente tem aqui Um grande campeão Que representa Não só o rodeio Mas a cidade de Murutinga do Sul Por todo o Brasil Girl you beautiful You bound me perfect But I bet somebody's already told you that You made me poison You made me passion Cause a boy like me Just couldn't help but ask Keep on talking